Acabou hoje aqui no Japão, em Sakae Minato, o campeonato mundial da classe laser. O resultado final foi 12º lugar, não alterou nada de ontem para hoje, apesar de hoje não ter sido um dia muito positivo em termos de resultado, cometi alguns erros durante as regatas, algumas penalidades, alguns erros não forçados. Por outro lado, estou bem contente de ter conseguido cumprir o primeiro índice e imposto pela CB Vela e Comitê Olímpico Brasileiro, que é a top 18 no campeonato mundial. Então, com isso eu já dou um passo importante para a classificação, para os Jogos de Tóquio. Porém, eu acho que esse campeonato também mostrou que tem muito que trabalhar ainda, tem muito que treinar, esse é o objetivo, para conseguir velejar entre os top 5, entre os top 3 e brigar por uma medalha. Saio daqui com uma sensação de missão cumprida, porém sabendo que tem muito ainda o que ser feito. Agradeço a torcida de todos, agradeço ao Banco do Brasil, a CB Vela, ao COBE, pelo apoio para vir para esse campeonato. Vamos em frente, a próxima etapa vai ser o evento teste em agosto, em Enoshima, Raia Olímpica. Bons ventos!